O Minas Trend, a gente está aí na 26ª edição, é um evento já consolidado no mercado, o maior salão de negócios do Brasil, e para essas empresas que estão aqui, a maioria cresceu junto com o Minas Trend, muitas começaram junto com o Minas Trend, e nesse momento de retomada, depois de três edições sem ter Minas Trend, é um momento de recuperação, a gente acha que até o ano que vem já vai estar normalizado, e a gente acredita mesmo na retomada, esse final de ano ainda, e o ano que vem com certeza. A tendência tem sido para uma roupa confortável, não aquela roupa confortável que a gente teve durante a pandemia, mas assim mesmo para festas e eventos, uma roupa mais fluida, mais leve, com menos pedrarias. A tendência tem sido para um momento de recuperação,